O que é o cantor infantil? Independentemente de eu ter começado a minha carreira, ou ser conhecido publicamente, se assim se puder dizer, como cantor infantil, no fundo o meu sonho desde criança era ser piloto de automóveis e eu lembro-me desde que a memória me permite sair dos grandes prémios de Fórmula 1 devido às corridas das 24 horas de Le Mans e o que eu queria era ser piloto, mas não passava de um sonho e talvez agora fazendo um salto grande para o final da minha carreira desportiva em termos de piloto, quando eu lancei o meu livro biográfico em termos de carreira e de vida, mas foi um livro de banda desenhada, eu dei precisamente o nome ao livro de sonho sem fim, porque a minha vida foi uma sucessão de sonhos que eu felizmente os fui concretizando, desde a música, com certeza que eu queria muito ser cantor infantil e fui, depois ao curso que tirei no Instituto Superior Técnico, que foi sem dúvida um dos marcos e é um dos marcos da minha vida enquanto carreira, enquanto desafio o pessoal, mas com certeza o mais importante de todos ter sido e ainda estar ligado ao desporto automóvel profissional como ainda hoje em dia estou, por isso só me posso dar por feliz de ter conseguido todos esses marcos e essencialmente ter aprendido com aqueles sonhos que não consegui concretizar, que foram muitos, alguns ainda eu espero vir a concretizar, outros já não tenho idade para isso, mas dou-me por muito contente de ter feito uma carreira de tantos anos. Música 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 Música